E a altura. Obrigado. Presidente, apenas para responder, eu não vou chamar o deputado Peronde de deputado velho do Rio Grande do Sul porque eu tenho respeito a todas as pessoas e a todos os parlamentares. O que eu estou dizendo aqui são dados concretos das pessoas que estão sofrendo. E de fato os processos judiciais diminuíram, porque as pessoas agora correm o risco de serem condenadas a pagar o advogado dos empresários. O que nós temos hoje são pessoas, são trabalhadores sendo contratados por miséria porque estão utilizando do momento dessa crise, agravado pela PEC do teto de gastos, agravado pela retirada de direito das áreas sociais. Estão fazendo isso para humilhar os trabalhadores. Porque sempre que há uma crise como essa, a classe mais baixa tem que pagar. Basta olhar o que o Temer fez com o aumento dos impostos, o aumento dos combustíveis de maneira ilegal e tudo o que está acontecendo. Olha a aprovação dele, a menor da história, 2% na pesquisa, essa é a realidade.